que vai conferir libido, desejo sexual a essa mulher durante esse período então. As usuárias de pílula, ou seja, com a pílula anticoncepcional durante 28 dias, o seu corpo tem um silêncio hormonal, ela não vai ovular nesse período. Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Cuidar da saúde em todos os momentos faz toda a diferença no bem-estar. E a doutora Consolação Oliveira chega agora para ajudar. Bom dia, querida! Olá, bom dia, Melissa, bom dia a todos. E você aí de casa, é usuária de pílula anticoncepcional? Saiba o que ela pode causar no seu corpo. Veja aqui comigo, uma adolescente ou uma mulher que não é usuária de pílula, ela tem esse gráfico aqui. Durante 28 dias, ela é regida pelo ciclo que envolve o estradiol nos primeiros 14 dias do seu ciclo menstrual e nos últimos 14 dias a presença de um hormônio que se chama progesterona. Nesse intervalo tem a produção de testosterona, que vai conferir libido, desejo sexual a essa mulher durante esse período então. As usuárias de pílula, ou seja, com a pílula anticoncepcional, durante 28 dias, o seu corpo tem um silêncio hormonal. Ela não vai ovular nesse período. Então, é como se ela tivesse uma menopausa química e não tivesse a produção, inclusive, de testosterona. Por isso, as usuárias de pílula têm, então, deficiência de libido. Bom, além disso, a pílula anticoncepcional aumenta cobre e diminui as reservas de zinco, que aumenta a imunidade. Também, a pílula anticoncepcional diminui a vitamina C, que confere imunidade. Diminui o magnésio, por isso tem muita vontade de comer doce. Diminui selênio, consequentemente, piora o metabolismo da tireoide, acumulando gordura no abdome e na região entre as coxas. Além de diminuir vitaminas do complexo B, que melhora a cognição. Então, se você tem esses sinais ou esses sintomas, procure orientação do seu médico. Fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre!